E aí galera, ligado no canal, grava tudo aliás, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Anderson, e hoje trazer pra vocês mais um vídeo. E dessa vez eu estou com o Jefferson Menezes. E aí pessoal, tudo bem? Provavelmente vocês já conhecem, fizemos aí alguns vídeos juntos há muito tempo. Fizemos colaborações, tem lá no canal alguns... Sim, fizemos lives, fizemos lives, lives foi o que mais teve colaboração aqui. E eu vim trazer uma pergunta pro Jefferson responder pra vocês, que eu acredito que seria de grande ajuda pra vocês. Que é, como destacar um canal numa época tão competitiva como agora, com tantos canais surgindo? Ainda mais com ótimos canais surgindo nessa época, né? Cada vez canais com ótima qualidade sendo criados. O que fazer pra se destacar, Jefferson? Mas é uma pergunta difícil, uma pergunta complicada. Mas assim, deixa eu uma dica pra você, que me vem na cabeça agora. Como crescer um canal em uma época tão competitiva? Eu acho o seguinte, que não adianta, a primeira coisa, a primeira dica que eu daria pra quem tá assistindo, é que não adianta você, por exemplo, querer assistir canais e copiar o jeito, a forma de ninguém. Eu vejo, né? Eu já vi muita gente, por exemplo, muitas meninas sentando imitar a Kéfera, fazendo bem o jeito e tal, porque, assim, sabe? Ela ficou famosa assim, então vou fazer igual e vai dar certo. Só a gente, não dá. Você tem que ser você. Como se destacar? Com a sua personalidade. Pois é, como se destacar, eu diria, sendo autêntico. Autêntico, não tem outra maneira. Você sendo você mesmo, autêntico, claro, você pode dar um app, sei lá, né? Algum personagem, alguma coisa assim, mas dependendo do canal, né? Se for humor ou se for dicas. Mas seja você. Depende. As pessoas vão curtir o vídeo, vão gostar da pessoa. Eu acho que essa é a receita de sucesso. Se a pessoa gosta de você, do jeito que você é, do jeito que você fala e apresenta e, assim, passa as coisas para as pessoas, primeiro, elas vão curtir o seu canal. Desculpa, elas vão curtir você. Ótima, ótima dica, pessoal. Sempre eu vejo muitas pessoas, assim, vejo uns canais no YouTube e eu vejo que são canais, assim, nossa, parecido, igual, até mesmo a conversa. Ai, fica igual. A gente sabe como o Anderson falou, em um tempo tão competitivo, se eu for fazer algo igual ao que já tem, eu vou ser mais um no meio da multidão, né? É, seja você, não tenha medo de gravar, acho que isso é o mais importante. Claro, e nove, traga alguma coisa que se diferencie, sendo você mesmo, que fique diferente do que já tem, de uma maneira que só você sabe fazer. Porque aí vai ser a tua marca e você vai se destacar no meio de todo mundo. Acho que essa dica foi essencial para vocês, eu espero que vocês aproveitem essa dica. Eu sei que vocês viram aqui que não está num ambiente tão legal, mas nós estamos participando aqui do encontro aqui no Rio de Janeiro, né? No encontro do YouTube, né? E nesse local que nós estamos não está muito iluminado. Foi o que deu, não foi, Anderson? Foi o que deu para fazer, gente. Mas o importante é passar a dica. É, o importante é a dica. Espero que vocês gostem dessa dica e eu vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês venham acompanhando as outras dicas que eu vou trazer para vocês, se eu conseguir falar com os outros canais. Porque todo mundo aqui quer gravar, está todo mundo gravando. Hoje eu vou conseguir gravar com todo mundo, está difícil? Mas vou tentar achar outro ambiente aqui para poder gravar com o pessoal, porque nós já saímos do YouTube Space e já estamos no hotel. Então, vamos ver se dá certo. Falou, pessoal. Muito obrigado e tchau.